Salve rapaziada, Geração Gamer de volta a mais um episódio de DLS 23 aqui no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Tu tá ligado? Vocês curtiram bastante e hoje vamos em busca de mais repostas pra formarmos os 11 jogadores carta branca pra disputarmos a próxima temporada na divisão lendária. Olha, os jogadores que contratamos foi o Pérez, argentino, zagueiro 69 e o Jenson, também zagueiro 69, porém ele é sueco e o maior roveral, né? 70 hoje em dia já é jogador raro. Tá vamo encarando então o Montepelier, última rodada aí da Champions League, já destroça o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comente o que vocês estão achando dessa série. Será que a gente vai se dar bem quando tiver os 11 zagueiros, jogadores, carta branca? Vai, tu acredita que eu dei BO aqui, mano? Fui arrumar o meu microfone, meu microfone não, né? Fone de ouvido, olha só o que eu fiz, cara. Entreguei a paçoca pro Montepelier, tem bola aí pro Mbappé, dá pra carregar, dá sim senhor, então só vem. Vai mais um pouquinho, olha pra área, capricha, é pra Tunei, faz de cabeça, foi empurrada, ele ficou caídaço ali no chão, o juiz nem falou nada. Outra jogada aí do Montepelier, mas a gente aperta, quase que deu bola, ganha, se desse ali ia sair sozinho. Vamos recuperando de novo, o Haaland, o Mbappé tá dando opção, vamos mandar, mandamos em cima do zagueiro. Gente, tá mal, véi, não estamos concentrados, tem que ter muita paciência agora pra não deixar uma zebra gigante dessa acontecer. Bola ali, o Theo Hernandes pega, mas já perde na sequência. Wandaik tira no carrinho, o juiz manda, seguiu o lance e o Messi pega. Agora vem, né? Abre essa no Mbappé. Kylian Mbappé, pra ir pra cima, mano. Vai, garoto, vai, garoto, rola pra trás no Messi. Poderia ir de cabeça, né, Messi? Ele tentou fazer o gol com o pé. E o Tartaruganin já tem mais uma bola agora, vai que vai, sem ângulo. Pra fora, véi. Eu esperei até o último segundo pra ver se alguém antecipava ali na segunda trave pra receber o passe. E o Haalandinho já tá com a danada na mão. Vamos que vamos, no pé, aliás, caprichou, botou lá dentro. E empatamos aí no último lance do primeiro tempo. E depois dessas últimas atualizações, né, onde eles colocaram a animação de sujar o uniforme. Ficou bem divertido ver o jogador ali com o uniforme completamente sujo num dia desse que tá chovendo. Se liga nas alterações que a gente tá fazendo. São cinco mudando o trio ofensivo, tirando o Messi no meio. E o Hakimi ali na lateral direita vai o Walker no lugar dele. É um time descansado pra ir com tudo pra cima do Montepelier. E pode ser agora. Jurava que não tinha ninguém ali, né, mas o saco, tava um saco ali. Atrapalhou a gente e pegou essa bola. Mavididi. Montepelier não se acovarda, né, véi? O time deles aí bem mais fraco, mas tão tentando. Não tão só na retranca segurando ali o nosso possível segundo gol. Gostando da partida. Theo Hernandes. Aí abre essa com o Vini. Vai, malvadeza. Cristiano passou a posição legal pro robô. Ai, véi, quase deu. Passei um pouquinho mais forte, ele ia sair sozinho. Volta jogado. Olha o Vini. Que isso? Malvadeza arrancou na moral. Vamos dar o número 20, que é a que ele usa no real, no próximo jogo. Mas aqui, véi, não tem próximo jogo assim, não. A gente já pensa no primeiro jogo aqui pra resolver, pra depois pensar no próximo. De Bruyne com Cristiano. Vai, robô. Vai, robô. Escapou. Oi. Do segundo não, né? Ficou lá no chão. E o cara foi só na bola. Mavididi. Tem jogado ali pro Montepelier. Já passamos da metade do segundo tempo. Já indo pro final. E o drama do empate até agora. E fazendo falta ainda, né? Pros caras ter uma bola parada lá na área. Não sei o motivo, a gente tá no equilibrado, ó. Tá saindo toda hora, véi. Eu boto ofensivo mais. Do nada fica equilibrado. Mas aí já tá no ofensivo de novo. E já tem bola pro Salah. Agora não pode perder mais de jeito nenhum, véi. Nem pense. Nem pense. Rolou. Aí, pai. Bota lá dentro. Pra gente voltar a vencer mais uma. Aliás, a gente só empatou um jogo, né? Na temporada. O resto foram todas vitórias. 40 minutos. O time francês ainda acredita. E é o mais curioso, né? Essa série sempre tivemos o fantasma da Champions. E é impressionante, véi. Todo jogo de Champions a gente sofre. Mesmo tendo o time muito forte. Vai lá o Cris. Papai Cris. Ganha. Ganha mais um. Caiu. É pênalti. Vamos tentando driblar ali até chegar no limite. E vamos lá, né? Porto A perdeu o último pênalti. Então vamos bater com o Papai Cris. Capricha, Cris. Capricha, Cris. Vem cacetada nela. Hum! Pega lá dentro. Um torpedo do Cristiano. Voltando a meter gol de pênalti ali. O Penaldo. 3x1, véi. Pode acabar, juiz. Boa! Vamos lá no Mercadão da Bola. O que tem pra gente? Jogador 69 não tem. Mas tem um 68, ó. O Mutiba. Ele é africano, sul-africano. E o cara tem velocidade 79. Pra um jogador comum não tá ruim não, véi. Não tá ruim mesmo. Porém, véi. O chute dele é chute 70. Também não tá ruim. Mas, véi. Vou deixar passar por enquanto. Eu quero um jogador mais famoso aí, comum. De repente um que joga no Brasil. Ou já jogou no Brasil. E aí na Champions a gente eliminou o Monteperriê. Passamos pra encarar o Lens. Mas no meio dessa brincadeira, olha a Inter que tem Firmino no ataque. É a adversária de agora da divisão lendária. Agora a partida é claro, muito mais difícil. Então vamos jogar sério. Já tem o Neymar recuperando e tocando pro Theo Hernandes. Encosta ali o Ralandinho. Recebeu, dominou, já botou na frente todo mundo da Inter ali, véi. Só cara de azul. Bola atrás pro Theo Hernandes. Volta mais ainda no Casemiro. Dele pro Messi. Cava. Boa, Messi. Ah, juiz da vantagem. O Raland ia ganhar ali no peito. Vamos, vamos, Messi. Na batida. No canto do goleiro. A gente obrigou ele a espalmar, ó. Achou que eu ia mandar no outro canto. Vamos bater rapidinho. Bola pro Messi, pro Ney, aliás. Vamos, Ney. Limpa. Theo Hernandes. Na entrada da área, o Van Dijk. Rolou pro Ralandinho. Pode experimentar. Ele ia caprichar. Mas bola ainda tá sobrando com o Tava, né? Já perdemos. Só vem. Olha o Raland. Hum, agora dá. Agora dá. Rolou pro Messi. Não deu. Voltou com ele de novo. Mandou pra quem? Não tinha ninguém, véi. Não tinha ninguém. Aí o Ralandinho já recebeu na frente. Solta a bomba. Aí, botou lá dentro. Erling Haaland. O artilheiro do GG2. Faz mais um. Desecutava com ela. A gente já recupera. Aí o Salah meteu essa pro Cristiano. Vai dar ruim não, mano. Eles voltam lá na defesa jogada. Pelo amor de Deus. A gente pressionando. Cancelo. Vamos. Aí, IBF no som. Mandou. Ah, dá vantagem, véi. Vamos pressionando essa saída de bola. Mas a Inter tem uma qualidade. Já tá com salha no Gloo. O Turco é bom. É habilidoso. Tem visão de jogo. Abriu ela no Dimarco. Mas, coitado do Dimarco. Aí ele é ruim. Vamos lá, Salah. Já mandou pro Papai, Cris. O Zagueirão foi esperto, né? Ganhou no alto aí do Cristiano. Não é fácil, não. Screenar com ela. E a gente pressiona. A gente não tá conseguindo chegar pro chute. Só pressiona a marcação, né? De resto, só tá dando o Inter. Aí o Dimarco rola pro Firmino. Mandou. Olha o perigo. Bateu. Pra fora. Bora, time. Aí o Salah. Vai ganhar. Ganhou. Já olhou. Já tocou. Papai, Cris. Deixa eu passar. Vamos lá, mano. Vamos. Quase, quase. O Naná com ela. A Inter ainda respira em busca desse empate. Mas não vai dar, não, véi. A gente não vai deixar de jeito nenhum. Vamos segurar ela no ataque ali. Porque só tá 1x0 e é o último lance, talvez. Bola no Cancelo. Já esticou pro Som. Bora pra cima dele. Somzinho. Hum! Levantou e foi falta. Já tava ficando na saudade. Mais um cartão amarelo. Caraca, véi. Vamos bater com o Cristiano mesmo. Porque os zagueiros que estão ali na frente. Eu vou bater uma jogada ensaiada lá pro Messi. Encosta. Já manda. Van Dijk. Abre o jogo. Olha a jogada ensaiada aí, molequeada. Vai pintar. Cristiano. Bateu já com a bola na mão do Onaná. Só 1x0, né? A gente jogou mal, mas o que vale é sempre vencer. Mais 202 moedas pra nossa conta aí o Mercadão, rapaziada. Oi! Tem um brasileiro, hein? Mais de 69 não tem ninguém. Tem 3x68. Um bom lateral esquerdo, né? O cara galês lá, conterrâneo do Garrett Bale. Hum, tá. Mas não é tão rápido. É bem lento, pra ser sincero. Tem um brasileiro aí meio campista. 65, Bob Sim. Também não vale a pena. E tem aqui o 68 do ataque. Oi! Esse vale, hein, pai? Esse vale muito. O cara é muito veloz pra jogador comum. Ele corre 83. Tu tá maluco? Sem pensar duas vezes. Tá contratado o egípcio. E não é o Salah. Que o Salah a gente já tem. Cara, além de 83, tem 82 em aceleração. Um chute é ruim, é verdade. Mas pode ser um jogador pra ser usado realmente pra jogar nas pontas. Já que a gente vai tentar montar um time com 3 atacantes. Então já temos o nosso primeiro contratado. E tem um outro 68. Mas olha a diferença, véi. Ele... Ai! Caraca, véi. Também é bom, hein? Também é bom pela altura. É, de repente a gente acha um cara mais veloz pra centroavante. Mas a altura desse maluco aqui é muito boa. 1,92m o nigeriano, o Marsadik. Eu vou deixar. Eu vou deixar passar dessa vez. Mas tava quase contratando ele. Agora temos mata-mata quartas de final do Mundial de Clubes contra o Atlético de Madri. Olha como tá o time do Atlético nessa temporada, hein? Um time bem forte. Mas tô nem aí, véi. A gente é muito mais. Então temos mais uma vez sempre a obrigação de sair com a vitória. Já tem bola do Haaland pro Ney. Esticou ali e já ganhou. Vai pro fight. Vai pro fight. Mais, 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 mais. Toca pra trás pro Mbappé. Gol aberto! Aí sim, mano! Finalmente funcionando as jogadas de inversão, né? Correndo ali pela esquerda com o Ney. E cruzando pela direita pro Mbappé. Aí o Molina mete ela na área. Rudigão tirou e tirou na boa. O Haalandinho pega a sobra já e inverte ela pro Neymar. É agora, Ney. Menino Ney pra cima dele. O adulto Ney já chegou. Rolou. Faz mais um, mano! Neymar tá ensandecido nessa esquerda. Abriu a porteira do Atlético. De Bruyne acompanha. Pegou essa. Já trabalha ela no Casemiro. Vamos lá, Neymar. Lançamento pro Haaland. Posição legal. O goleiro vem saindo. Vamos entortar. Curru, mano! Faltou isso aqui pra gente driblar o goleiro dele. Chegar antes. Casemiro. Aí tenta. Bola sobra pro De Bruyne. Já dá aquele tapa no Haaland. O Mbappé tá sozinho, solitário. Vem que vem. Vai pintar o terceiro do GG. Dois. Haalandinho. 3x0 pra cima do Atlético. Bora de novo, hein? Tapinha no Haalandinho. Já estica. Aí, moleque! Vai, Mbappé! Vamos, vamos, vamos! Vai, GG! Vai, GG! O Mbappé tá pedindo. Haaland dominou! O Mbappé que tocou, aliás. 4x0, mano! Que passeio! As laterais do Atlético estão todas dominadas. Os caras estão fechando muito pelo meio. E a gente corre muito fácil por todos os dois lados do campo. Tá 4x0 fora o baile. Vou botando mais pressão. Agora cinco alterações, mas botando dois atacantes. O Son e o Vini estão mais pela esquerda. Vamos tentar meter ainda mais bola ali nas pontas, aproveitando a velocidade dos dois caras. Aí o Rudiger abre jogada lá no Vini, forçando demais esse lançamento. O Atlético só agradece bem colorente. Mas aí a gente aperta, ó. Não pode deixar. Boa, Van Dijk! Vai, Van Dijk! Van Dijk! Que isso, cara! Tomou na primeira, perdeu na terceira e na segunda também. Vini Jr. Perdeu. Theo Hernandes recupera. Vamos adiantar ela pro Son. Olha o Chris. Toma, papai! Vai, vai, corre, corre, que é tua. Não é. Parece que o time tirou o pé do acelerador no segundo tempo, né? Agora sim a gente consegue uma boa bola com o Chris. Mas aí tá chegando na área. Tua Messi faz de cabeça. Messi na trave! Caramba, mano! Era o quinto. Van Dijk vem e ganha. Aí é tua, Messi. Já abre excelente bola pro Salah. Pode bater cruzado. Tentou mandar pro Cristiano. Ainda com ele. Pra fintar. Mais uma. Bota no robô. Ah! Na hora de finalizar o cara desarma. Boa! Messi! Olha o Cristiano. Lançamento pra ele na cara do goleiro. Vai, Cristiano! Cinco a zero. Robozão. Combine Júnior. Dominando. Achando espaço. Vamos lá pro sexto. Seis a zero seria excelente no Mundial de Clubes, hein? Cristiano Ronaldo. Vai pra dentro. Passou. Botou na frente. Golaço do robozão. Se o Haaland meteu três, o Mbappé dois. O Cristiano também faz dois, cara. Na verdade o Mbappé só fez um, né? Pra dar o seis a zero. Atlético tenta o golzinho de honra. Nesse lançamento ali foi no perigo, né? Mas o Courtois já manda pra frente. Fim de papo, rapaziada. Mais 132 moedas e vamos lá recebendo mais alguns bônus do passe de temporada. 25 moedas. Agora, véi, tomara que tenha um bom, opa. Tem até jogador secreto, mas é óbvio que o cara é lendário, então não adianta. E aí, mano, tem um meia esquerda. Meia nove. Mas o sistema que a gente tá implementando, a gente não usa, né? Meia nove. Não, a meia esquerda. Caraca, véi. Eu acho que vou deixar tu passar, véi. Não vai valer a pena contratar esse alemão aqui, não, ó. Pra meia esquerda a gente tem que ter MC. MC já tá de bom tamanho. De repente a gente muda a ideia, mas no momento eu quero ter dois MCs. Um DM. Os dois zagueiros a gente já tem. E o ponta esquerda já temos também. Tem um brasileiro aqui, zagueiro, mas o cara é mais lento do que a minha avó de bengala. 56. Nossa, deixa passar, deixa quieto. Tem um goleiro ali, meia um, também não compensa. Vamos deixar passar pra próxima. Tamo junto sempre, rapaziada. Olha o que temos aí na semifinal do Mundial. Real Madrid. Tamo junto, Aço. E até a próxima. E mais. E mais. E mais. E mais. E mais. Obrigado.